Os três eliminados, os três técnicos eliminados, tiveram posturas diferentes em relação à eliminação. Então, se a eliminação do Vasco é um choque de realidade para uma torcida que já vem maficada na última década, há pelo menos um técnico que assume a culpa pelo que aconteceu, ele que já havia prometido a classificação, assume a culpa pelo que aconteceu. Aí a gente vai ver o Diniz, que numa miopia ou na realidade paralela, enxerga uma semifinal que só ele e provavelmente o André assistiram. E tem o Carpini, que acho que num combo, Metsu Diniz, Metsu Rogério Sennig, até porque os dois acabaram de passar por São Paulo também, tem um tiquinho de soberba da derrota. Vamos ouvir os três? Eu queria que você comentasse essa relação que é tão paternalista de técnico em relação aos resultados dos seus times. Bom, aí encontramos um rival que já agrupou bem atrás, estive bem, mas nós, potencialmente, de metade de cancha para frente, não fomos claros, não encontramos o jogo, e isso nos custou. Eu estou desilusionado, como está o público, como está a gente, como estamos os jogadores, porque o objetivo era passar. Mas sim, tenho confiança, sigo tenendo confiança no clube, no equipe, que isto recién comece. Ante uma dificuldade, quer dizer que com o tempo tem que vir coisas melhores. E isso é o que vamos tentar fazer, seguir trabalhando. Pedimos desculpas à gente por não ter passado. Mas eu acho que, às vezes, quando um se propõe a objetivos e não os cumpre, é que algumas coisas falaram. Falou o treinador, seguramente, o mais responsável de todos sou eu. Seguramente, o que mais falhou fui eu, não tanto os jogadores. Mas são responsabilidades que tem que assumir, mas sim, me gusta todo o público, toda a gente, o que é vasco, o que significa, o que é o clube, o que é para o ambiente futbolístico do Brasil. Isso queda, que temos que seguir crescendo, temos que seguir trabalhando. Agora o Diniz. Pode colar o Diniz, pode colar o Diniz para a gente ver a diferença, por favor. O Diniz hoje foi um time, tem três coisas que acho que resumem bem a equipe. Um time solidário, com fome e corajoso. Então, esses três grandes jogadores voltaram hoje. Eles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado. Não foi aquela coisa simplista, quase que idiota, de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e ficam, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Houve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte horroroso é os caras vão no mais fácil para falar que não podem jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar que isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Mel e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeões da Libertadores, foram campeões da Recopa, foi sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso, tricolor, que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas. Por que eles não falam hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinho na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentar de resultado, engenheiro de obra a ponta. Pois é, Cazão, a gente tem o Carpini também, mas vamos falar primeiro desses dois, porque é uma diferença. E só uma coisa que eu já falei uma vez para o Diniz, pessoalmente, existe engenheiro de obra pronta. As obras prontas precisam de engenheiro para manutenção também. É trabalho da imprensa que critica, criticar antes, é o que a gente faz aqui, criticar durante e criticar depois. Então, vou começar pelo Diniz, que foi uma das piores entrevistas que eu já vi, uma das piores coletivas que eu já vi de um treinador. E a penúltima foi dele também. Essa foi a pior e a segunda colocada foi o Diniz também, que deu, tempos atrás. Como ele é psicólogo formado, pelo menos parece que é psicólogo formado, eu usei dois termos de psicologia no meu texto, que é projetar. Projetar o que é? Você projeta seus erros em alguma coisa. Você começa a tirar sua responsabilidade e responsabilizar outra coisa. E justificativa. Você justifica alguma coisa pelo seu erro. Você projeta numa pessoa, que é a imprensa, ele projetou na imprensa toda a eliminação dele, a péssima escolha que ele fez semana passada, péssima escolha que ele fez nesse jogo também, que eu concordo com o Renato, que é o Té Escreviço. Cara, ele pede elogio por uma coisa que não deu certo? Cara, não faz sentido, né? Então, e a outra, a justificativa é, fica justificando as coisas, os erros, a falha, a péssimas escolhas nas outras pessoas. Então, o Diniz, na minha opinião, ele é muito soberbo, tem uma soberba enorme, ele tem uma arrogância muito grande, uma prepotência. E quando você tem esse conjunto, prepotência, arrogância, soberba, você não consegue se enxergar no espelho. Você olha no espelho e só se vê bonito, né? Porque a soberba não deixa você ver o seu lado feio. Então, o Diniz não consegue, ele tem uma dificuldade enorme, dificuldade não, ele não consegue mesmo olhar os erros que ele comete, assumir as deficiências que ele faz, assumir a responsabilidade de uma eliminação que é totalmente dele. Como se se desse certo no sábado, e o Fluminense ganhasse de 3 a 0 do Flamengo, e se classificasse, o mérito ia ser dele, que ele pôs lá o ponto esquerdo e lateral direito, o volante do zagueiro, mas não deu certo, não deu certo. E ele não consegue assumir os próprios erros que ele faz. É uma entrevista muito... Cara, usar o nome de uma doença para definir um grupo de jornalistas ou de blogueiros que são falsos, teus treinadores do Fluminense, falsos tricolores, eu achei isso de uma falta de respeito enorme, sabe? É a outra coisa é o seguinte, quer dizer que quem é contra as escolhas dele são falsos tricolores, mas quem acha as escolhas dele legais aí são os verdadeiros tricolores. Quer dizer, a cabeça do Diniz trabalha só a favor dele. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Para ele, ele é um gênio. E todo mundo tem que aplaudir tudo o que ele faz, todo mundo tem que elogiar tudo o que ele faz, e todo mundo tem que concordar com todas as escolhas que ele faz. Então foi... Cara, esquece essa entrevista do Diniz. Vamos para o treinador do Vasco, porque o Ramon Dias, que é quase da mesma geração que eu, joguei contra o Ramon na Itália e tal. Ele mostra a humildade de um treinador que trabalha com uma equipe com um nome enorme, uma camisa pesadíssima, uma história gigantesca, mas que tem um time limitado. que tem um time limitado. E ele vai na entrevista e fala que a responsabilidade é dele, as escolhas são dele. E é isso mesmo que o treinador tem que fazer, cara. O jogador entra em campo, ok, se tiver um dia legal, o cara vai lá, faz três gols, mérito do jogador. Mas o treinador é que faz o trabalho na semana toda, que escala, que dá a tática, que dá as instruções ali. Então o treinador, muitas vezes, tem muita interferência no resultado, como o Diniz teve no primeiro jogo contra o Flamengo. A responsabilidade foi toda dele. O Ramon Dias tem um time limitado, ele já deixou muito claro que tem que melhorar as coisas, mas tem uma postura humilde, tem uma postura mais real, um cara que consegue enxergar. O Ramon, por exemplo, ele olha no espelho, ele vê o lado bom dele e vê o lado ruim também dele. Vê o lado que ele acertou e vê o lado que ele errou. Talvez se arrependa de algumas escolhas que ele fez para o jogo. Talvez ele pense, poderia ter colocado aquele na outra posição. Enfim, ele tem uma análise, ele tem uma autocrítica muito rápida, né? Que acabou o jogo, ele fez a coletiva, ele já foi lá pronto e fez uma autocrítica ali, deu uma avaliada no trabalho dele. Então, assim, a diferença é essa. É a questão de você acertar e reconhecer seu acerto e errar e reconhecer seu erro. O Diniz não tem isso. E eu acho que isso é o que pode prejudicar o Fluminense daqui para frente. Eu não acho que é a idade dos jogadores. Eu não acho que no elenco são os mais velhos, os mais experientes que podem prejudicar o andamento do ano muito difícil. É a soberba do Diniz. A soberba do Diniz é um problema. Ele já causou falhas em outros clubes por essa soberba. Por exemplo, o São Paulo. É isso. Renan, eu acho que isso que o Cazão falou é importante, porque o Ramon Dias, entre outras coisas, ele diz, ficamos assim no primeiro tempo, na finalização, não deixa claro, não entrega jogador, mas ele admite que o time no primeiro tempo ou durante o jogo não foi capaz de ser agudo e ofensivo e criar problemas para o Nova Iguaçu. O Diniz já disse que a realidade e o mundo estão errados que o Fluminense deveria ter ganho. Isso, para mim, não tem só a ver com o que acabou de acontecer, tem a ver com o futuro, porque se continuar assim, continuaremos vendo placares adversos para o Fluminense e o técnico achando que o problema são os outros. Fala, Marília, Renato, Cazão. E tem um detalhe em tudo isso, as melhores chances de gol, inclusive um gol que, na minha opinião, foi claro, foi do Flamengo, não foi do Fluminense. Então, além dele falar esse monte de, na minha opinião, esse monte de besteira que ele falou, colocando sempre a culpa nos outros, e ele tem que entender que ele é um treinador de futebol e ele está sujeito a críticas, empatando, perdendo ou ganhando, inclusive quando ele acerta, que foi contra o Inter lá, na semifinal da Libertadores, não só ele, como todos os jogadores deveriam pegar metade do bicho e dar para o Valencia, porque ele teve sorte, ele não foi competente naquela ocasião, ele foi muita sorte, porque se o Valencia faz um dos gols, um gol dos três que ele errou, a conversa teria sido outra, completamente diferente, a conversa foi, o Diniz foi corajoso, o Diniz foi um gênio, na minha opinião, não, na minha opinião, eu assisti os dois jogos e na minha opinião, ele foi, é muito, é muito largo para falar o português correto, entendeu? então ele tem que estar disposto à crítica, e agora a humildade do Ramon, a humildade do Ramon Dias e a humildade em não citar nome de jogador, né? Ele assume a responsabilidade que é dele e não cita nome de jogador, falhamos, sempre falhamos, erramos, erramos a finalização, não cita o Verrete, não cita o Paier, e na minha opinião, já falei aqui, repito, ele continua escalando o seu principal jogador, o jogador que pode fazer alguma coisa diferente, o jogador que tem uma lucidez diferenciada no Vasco, ele continua posicionando mal, que é o Paier aberto à esquerda, aberto lá na esquerda, muito longe dos atacantes para ele fazer o que ele mais sabe fazer, que é enxergar o espaço para pifar, para deixar os seus companheiros na cara do gol, ele está lá na lateral, ele está aberto, ele está jogando lá do lado do piton, e muitas vezes até tirando o espaço de ultrapassagem do piton, entendeu? E isso é posicionamento do Ramon Dias, isso quem sabe é uma das coisas que ele assume como responsabilidade dele, como erro, e que na minha opinião ele tem que rever, como o São Paulo também tem que rever algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco agora, o Diniz, como sempre, arrogante, soberbo, dono de toda a verdade, o maior conhecedor de futebol do mundo, sendo que além de não estar vindo o resultado, ele não tem apresentado essa performance toda que o time dele não tem apresentado essa performance toda que ele está falando, na minha opinião, no geral, no confronto geral, o Flamengo jogou muito melhor do que o Fluminense a maioria do tempo, quem sabe um espaçozinho de tempo ali pequeno que o Fluminense teve uma... prevaleceu o jogo, aquele jogo apoiado do Fluminense, mas que com pouquíssimas chances claras de gol, entendeu? Eu sou daqueles que a estatística deu 700 passos, 600 passos, não interessa, 500 foi para o lado ou para trás, não soma nada. Então, essas coisas que ele tem que rever e concordo com o Cazão, essa arrogância, essa prepotência dele pode ser o problema para o bom elenco, na minha opinião, para o bom elenco do Fluminense durante toda a temporada em Libertadores, Brasileiro, enfim. Pois é, né, Renato? Porque, além de tudo, não é que não deu certo uma vez este ano, eu acho que a Ilha falou uma frase interessantíssima, um verso outro dia para falar do Fluminense, é muito 2023 em 2024 e nada em 2024. Mesmo a Recopa sobre a LDU que tinha feito um jogo oficial antes das duas finais, não teve nada de nisismo espetacular. Lá foi um vareio da LDU, tem altitude, bom, sempre vai ter altitude contra times do Equador, quando jogar em Guayaquil, não, mas em Quinto vai ter. E na volta não foi um resultado ou uma quantidade de chances perdidas. Foi uma vitória importante até para o Fluminense, um título inédito, mas com gols no final do segundo tempo. Não foi um domínio do Fluminense tal qual o Diniz quer mostrar. Então, talvez não dê mesmo para o Renato Augusto jogar com o Ganso, porque jogaram junto e o Fluminense não ganhou. É verdade, Marília, é que o trabalho do Diniz esse ano está mascarado por esse título da Recopa Sul-Americana. Porque quando o Diniz volta com os titulares, uma das coisas que ele alega é que os titulares voltaram mais tarde, portanto não estão no ritmo dos outros adversários, já que eles disputaram o Mundial. É verdade, isso é verdade. Mas se você olhar o Diniz, quando assume com os titulares, o Fluminense era líder da Taça Guanabara. Quem perde os pontos todos que joga o Fluminense para quarto lugar com 21 pontos seis atrás do Flamengo é o Diniz. O Flamengo assume a liderança depois que o Diniz assume. Chega com os titulares. Aí o Fluminense começa a jogar mal, deixa pontos importantes pelo caminho, perde o Flamengo e o Flamengo passa e vai ser campeão na Taça Guanabara seis pontos na frente do Fluminense. Se o Diniz tivesse sido minimamente competente na Taça Guanabara, ele teria terminado em sexto lugar e o Flamengo seria só a final. Não, ele acabou em quarto lugar. Ele acabou em quarto lugar. Então, de fato, o Fluminense esse ano não jogou ainda bem. Ele teve um título importante que foi, vamos assim dizer, emocionante porque fez um a zero a duras penas, aí teve um jogador expulso e aí continuou atacando e fez um 2x0 e ganhou a Copa. Mas, como você mesmo disse, levou um baile lá no jogo de ida lá no Equador. Então, a verdade é que o Fluminense até agora não mostrou aquele futebol que o levou a ganhar a Taça Libertadores com toda a observação perfeita do Renan que eu concordo. O herói do Fluminense na Libertadores não foi só o John Kennedy na final. Antes disso, teve o Enner Valencia que perdeu três gols inacreditáveis. Se o Enner Valencia tivesse botado duas daquelas bolas na frente, a final teria sido entre Boca e Internacional. Enfim, é isso. Acho que o maior problema é porque o Diniz não reconhece os erros dele. Ele não reconhece. Ele fala, por exemplo, que criticaram muito botar Felipe Melo e Marcelo juntos. No segundo jogo da final, quando ele precisava ganhar, ele tirou o Felipe Melo. Ou seja, a ideia de jogar com Felipe Melo e Marcelo já não é tão boa assim. Então, eu acho que o Fluminense, eu não sei, o Diniz não é um técnico de trabalhos longevos. Esse do Fluminense talvez seja o mais longo da carreira dele. Eu não sei se ele não está começando a desandar. Porque também quando ele começa a enlouquecer e a fazer críticas não públicas, mas diretas aos jogadores do Fluminense, inclusive durante o jogo, não vamos nos esquecer nunca do Perninha, Mascaradinho e coisas mais que levaram a derrocada do São Paulo. Eu não sei, sinceramente, se o Diniz vai continuar esse ano no Fluminense o ano inteiro, não. Porque eu estou sentindo ele muito perdido. Esse ataque de pelanca que ele deu depois da eliminação na final, para mim, é injustificado, inclusive. Porque se dissesse, ele estava respondendo porque ele depois mexeu no time e o time voou. O time não voou nada. O time não chutou. Em 180 minutos de plaflu, o Fluminense não chutou uma bola dentro do gol do Flamengo. Estou com a cobrança de falta do Arias que o Rossi espalmou. E no segundo jogo, a bola na trave do Renato Augusto, que não foi no gol, foi na trave. Então, amigo, para aquele time diabólico que ele diz que escalou, com ponta na lateral, com volantes de zagueiro, o que aquilo ali adiantou? Adiantou de nada. O Flamengo foi melhor e o Flamengo poderia ter ganho, mesmo jogando recuado. Na história do Tite, que, a meu ver, é outro, vamos assim dizer, probleminha latente aí, porque a torcida do Flamengo não gostou do segundo jogo do Flamengo. A torcida do Flamengo se queixou bastante da maneira que o Tite jogou, porque esperava que fosse de novo para cima, como foi o primeiro jogo, e ganhasse com autoridade. Mas aí é Tite, né? Você me conhece melhor do que todos nós aqui. Cazão também. Enfim, os corintianos conhecem o estilo Tite. Enquanto estiver ganhando, legal. Se amanhã ou depois tropeçar, vai vir essa reclamação, porque a torcida do Flamengo não gosta de jogar fechadinha para ganhar de um a zero. E nem tem time para isso, né, Renato? Meu Deus, Renato, é excelente. Saudades e gratidão. Os jogadores do Flamengo não têm a característica de jogar atrás para sair no contra-ataque. É um time envolvente. É um time envolvente. É melhor jogar envolvendo. Exatamente. Exatamente. Exatamente.